E o Dia dos Namorados movimenta o comércio de Votoporanga. Nesse período de aumento de vendas, o Procon da cidade orienta para que esse momento especial não vire uma dor de cabeça. As opções para o Dia dos Namorados já estão nas vitrines. Essa floricultura, além dos tradicionais buquês, vasos e todo tipo de flores, oferece uma grande variedade de cestas e bichos de pelúcia. A expectativa, segundo essa vendedora, é de que as vendas aumentem cerca de 70% no mês de junho, em comparação com os outros meses do ano. Olha, essa semana é uma semana bem tensa, então a gente está se dedicando ao máximo, para estar atendendo o nosso cliente da melhor maneira possível. No período de vendas aquecidas, o consumidor precisa estar atento para não ter prejuízo. Segundo a Fundação Procon, cuidados são fundamentais na hora da compra, do pagamento e também da troca. Isso porque muita gente decide presentear o namorado ou a namorada com bens duráveis. Aí vão as dicas da diretora do Procon. Primeiramente lembrar que a empresa não é obrigada a fazer a troca se o produto não apresentar o defeito. Mas, se aquela empresa se comprometer a fazer a troca, aquilo que eles combinarem vai vincular as partes. Então a pessoa tem que se atentar ao prazo que vai ser feita essa troca e em quais condições, se vai ser por questão de troca, de modelo ou até por não ter gostado. Ela pode exigir a troca? Pode. Desde que aquilo tenha sido previamente combinado. Caso contrário, o estabelecimento não é obrigado a trocar. O Procon também orienta com relação aos cuidados com as compras feitas pela internet. Sites como pescariaurbana.net, oliveirachopping.com, poucashoras e poucashorasclube.com.br estão na lista negra de vendas. Digamos que esse produto não tenha chego até o dia 12 de junho. O consumidor, ao receber o produto, pode fazer valer o seu direito de arrependimento, que é no prazo de sete dias. Então o importante é a pessoa não deixar passar o prazo de sete dias. Imediatamente, ou devolva o produto, recuse o recebimento, ou se houver um efetivo recebimento, procure contato com a empresa para fazer a devolução. Se esse contato não for possível, procure o Procon para que a gente possa notificar e já resguardar o prazo dos sete dias.